Olá, que bom você por aqui, dando sequência ao nosso estudo de evolução vegetal de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Seja bem-vindo ao canal Minutos de Biologia, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever para que não só essa, mas outra aula possa chegar até você, ok? Com relação às pteridófitas, aqui nós temos as famosas samambaias com toda a sua biodiversidade, como você pode testemunhar nessa imagem. Nós temos samambaia do tipo amazônica e muitas outras biodiversidades lindas e maravilhosas. Aqui nós temos, por exemplo, samambaia sul, cavalinha, avencas, inclusive, chamando a atenção aqui, o samambaia sul é utilizado na produção desse famoso caqueiro aqui, caqueiro. Muitas pessoas já depredaram muito samambaia sul, uma planta muito linda, para produzir esse caqueiro. As pessoas utilizam para colocar aí as plantas e fazer aí os seus jardins. Hoje em dia as pessoas já estão mais fazendo o chaxim a partir de algumas cascas de coco, beleza? Então, só apresentando aí algumas pteridófitas para vocês. Mas, de uma maneira geral, as pessoas conhecem como a famosa samambaia. Nós vamos fazer a leitura, uma linguagem um pouco específica. Às vezes o aluno fica um pouco assustado, mas vascular, traqueófita, criptógonas, soros, produzem esporos. Gente, tranquilo, fácil, você vai aprender, ok? Então, vamos lá. Características gerais. Vascular ou traqueófita. O que quer dizer isso? Não se esqueça. É importante você estudar o vegetal prestando atenção na evolução que teve de um para o outro. Nas aulas anteriores, nós falamos a respeito das briófitas, plantas de pequeno porte e chegamos a comparar de avanços que tiveram nesse vegetal. As briófitas são de pequeno porte. Por quê? Porque elas têm a água subindo a partir de osmose. Mas por que a partir das pteridófitas nós temos exemplos como o próprio samambaiaçu? Olha o tamanho. Consegue ter esse caráter arborescente, como nós estamos percebendo aqui no samambaiaçu. Qual o segredo desse vegetal para conseguir ter esse porte físico maior? Está justamente no fato de ser a primeira planta vascular ou traqueófita. Não se esqueça. Isso é que é importante. Não tinha. Passou a ter o quê? Primeira planta vascular ou traqueófita. Como assim, professor? Se você estudar o caule da pteridófita, colocando o microscópio, você vai perceber a presença dessas células alongadas, uma sobre a outra, que nós chegamos a falar lá nas pteridófitas, buscamos essa imagem, justamente para você perceber que há um avanço das pteridófitas em relação às briófitas, justamente porque tem essas células alongadas, cilíndricas, que se sobrepõem como se fosse um encanamento, facilitando a água subir até as partes superiores. E outro conjunto de células cilíndricas também, só que agora descendo com a seiva elaborada, que é a sacarose, a água vai descendo esse açúcar para o vegetal. Então, sobe pelo chilema, desce pelo floema. Começou isso aqui. Então, esses são os vasos condutores, por isso que essa planta é chamada de vascular. Fundamental. Surge aqui nas pteridófitas a gimnosperma, copia isso, e as angiospermas também. Então, é algo que surgiu aqui e os outros vegetais manteram essa adaptação, porque ela é muito positiva, muito boa. Tranquilo? Criptógama. O que é isso? Nós vimos nas briófitas que as briófitas não apresentam flor. Cripto, escondido, gama, reprodução. Então, nesse caso, o aparelho de reprodução, gama, é cripto, escondido. Ou seja, não se fala de flor aqui. Não se fala de flor nem nas gimnospermas, que são plantas mais avançadas. O pinheiro, que vem logo na sequência, ainda mais nas pteridófitas. Isso surgiu somente lá nas angiospermas. São plantas com flores e frutos. Exemplo, um pé de manga. Então, isso não existe aqui. Beleza? Então, nós temos plantas vasculares ou tracheófitas. Avanço, ok. Plantas que ainda são criptógamas, ou seja, ausência de flor. Soros produzem esporos. O que é isso? Soros produzem esporos. Eu coloquei uma imagem aqui embaixo, para que você pudesse relembrar. Porque eu tenho quase certeza que você já viu isso. Na samambaia, provavelmente você deve ter visto esses pontinhos aqui, na parte de trás da samambaia. Até lá, a folha da samambaia. Você pega aqui na parte de trás, dá aquela olhadinha aqui. Você percebe alguns pontinhos marrons, mais escuros. Esses pontinhos são chamados de soros. Soros. No interior desses soros, é produzido os esporos. São produzidos os esporos. Então, nesse caso, vamos pegar aqui. Aqui nós temos a planta. Foi colocada aqui, uma ampliação. E dentro desses soros, tem estruturas que são chamadas de esporângio. Mais uma vez, os soros aqui. Repara nessa folha aqui, para você ver. Está vendo esses pontinhos mais escuros aqui? Esses são os soros. Dentro desses soros, que eu estou representando aqui na ponta da seta. Aqui também, na folha logo abaixo aqui. Olha lá. Dentro desses soros, que a gente está apontando aqui. É que tem células como essas. Chamadas de esporângio. Olha a carga genética dessa célula. 2N. Conforme nós relembramos lá nas briófitas. Relembramos para vocês lá nas briófitas. O que é diploide. O que é haploide. Não é isso? Então, aqui nós temos. Olha lá. Células que são 2N. Os esporângio. Tudo acontecendo nessas estruturas escuras, que são chamadas de soros. Tranquilo? Vamos continuar aqui. Mais na frente, você vai ver esse ciclo. Você vai entender. Tranquilo. O esporófago ametófito. O que mudou? Tranquilo. Vamos seguir aqui. Assifonógamas. Lá na frente, você vai perceber que essa planta ainda depende de água para reproduzir. Isso é que significa assifonógamas. Dependente de água para reproduzir. Quando é que isso acaba? Você vai perceber que isso aí vai acabar nas plantas que vêm na sequência. São as gimnospermas. Mas até então, essa mambaia, ela aparece muito na beira de rio, na beira de lagoa. É como ela normalmente aparece na natureza. Na beira de rio, na beira de lagoa. Devido à dependência que esse vegetal tem em relação à água para reproduzir. Isso não foi resolvido ainda. É maior do que G. Como assim? Lembra lá das briófitas que nós falamos que é a única planta que o esporófito é mais desenvolvido que o gametófito é mais desenvolvido, né? Nas briófitas, o gametófito é mais desenvolvido que o esporófito. Aqui e nas demais plantas, esporófito crescendo, gametófito reduzindo. Olha aqui. Quando você olha para a samabaya, você olha para o esporófito. Ele cada vez maior. E o que acontece com o gametófito, que parece aqui um coraçãozinho? Ele vai ficando reduzido. Só na briófita é diferente esse processo. Presença de lipídio nas folhas. Olha que legal. Isso é importante, hein? Qual foi o grande desafio para que animais e vegetais teve que encarar? Qual foi o grande desafio que a gente teve que encarar para poder sobreviver no ambiente terrestre? Os animais, por exemplo, os répteis, as aves, os mamíferos. Então, nós conseguimos avançar um pouco em relação aos anfíbios justamente porque a gente tem queratina, que é uma proteína que diminui a perda excessiva de água. E os vegetais? Foi aqui que surgiu a cutícula de lipídio. Quando você está estudando, por exemplo, os lipídios, nós temos glicerídeos ou triglicérides. Nós temos aí o fosfolipídio, faz parte lá da membrana. Nós temos esteroides, que é importante na formação dos hormônios. E tem um lipídio especial chamado serídeo, serídeo. Esse serídeo é que faz parte da estrutura dos vegetais. Surgiu aqui, surgiu aqui. Então, isso faz com que a folha tenha até um brilho bonito justamente por causa desse serídeo. Então, ele diminui. Esse lipídio diminui a perda excessiva de água. Surgiu onde? Aqui. Então, presta atenção. Duas características importantes que surgiram aqui. Quais foram? Olha lá. Chilema subindo com a água minerais. Foema descendo com a seiva elaborada. Sacarose. Tranquilo? Beleza. Qual foi o outro avanço evolutivo que nós já percebemos aqui? Presença de lipídio nas folhas. E aqui você pode falar raiz. Aqui você pode falar caule. Você pode falar tecidos desenvolvidos. Porque aqui nós temos chilema e floema. Conjunto de células especializadas. Isso é um tecido vegetal responsável pela subida de água e minerais. E descida da seiva elaborada. Ou seja, da sacarose. Tanto a raiz quanto outras partes do vegetal. Então, são grandes avanços e que você precisa pensar sobre eles. Tranquilo? Vamos lá para o ciclo apodiprobionte que esse vegetal realiza. E a partir daí você vai entender um pouco mais do processo reprodutivo desse vegetal. Então, vamos lá. Partido do esporófito. Então, aquilo que você vê, o vegetal, é chamado de esporófito. As suas folhas, essa estrutura é chamada de esporófito. O que eu disse que tem aqui na parte de trás da folha? Nós temos os famosos soros produzindo esporos. O que são soros mesmo? Essas estruturas aqui. Marrom, mais escurinha. Então, isso é chamado de soros. O que tem dentro dos soros? Estruturas chamadas de quê? Esporanjo. Células chamadas de esporanjo. Olha o que o esquema está nos mostrando. Que cada esporanjo, que é 2N, ou seja, tem o número total de cromossomos dessa espécie, está sofrendo o quê? Meio-ose. Não se esqueça, isso aqui está acontecendo dentro de cada estrutura dessa aqui. Não perca isso de vista, é importante. Então, dentro dos soros, é que está acontecendo a meio-ose dessa célula, dando origem a um monte de quê? Esporos. Se eles vêm da meio-ose, o que é meio-ose? Uma célula formando quatro outras, com a carga genética reduzida ao meio, era 2N, passou para N. O que ocorre? Esses soros, eles estouram, eles abrem, e os esporos caem da samambaia, caem da samambaia aqui, no solo. Os esporos caem da samambaia e vão para o solo, ou podem ser carregados pelo vento. Esses esporos, ao caírem no solo, olha o que está mostrando. Os esporos, eles vão sofrendo mitose. O que é mitose? Uma célula forma duas outras, com a mesma carga genética. Então, o esporo vai estar sofrendo mitose. Repara que está acontecendo, então, a germinação, um amontoado de células aqui sendo formadas por mitose. E a carga genética é N, então, vamos formar uma estrutura que também vai ser N, ou seja, haploide. Puxa vida, mas isso parece um coração. Sim, por isso que esse gametófito, que foi formado aqui, também é chamado de prótalo cordiforme. Olha o nome, cordiforme, em forma de coração. Esse gametófito, ele é monóico, ou seja, ele é hermafrodita. Monóico ou hermafrodita, ou seja, ele tem a parte masculina e a feminina. Se você voltar lá nas briófitas, você vai perceber que lá nós temos o gametófito, que é masculino, e o gametófito, que é feminino. Olha aí, nas briófitas, só voltei um pouquinho para que você possa relembrar. Nas briófitas, o gametófito, aqui é feminino, e o outro gametófito é masculino. Agora, observa aqui, então, essa estrutura, ela é monóica, ou seja, ela é hermafrodita. Desse canto de cá, nós temos o anterídeo, é a parte responsável pela formação do gameta masculino. E desse lado de cá, nós temos o arquegônio, a parte responsável pela formação do gameta feminino. Tranquilo? Então, nós temos o anterídeo, cujo interior tem células flageladas, que são chamadas de quê? Anterozoides, nesse cantinho aqui, tem o anterídeo formando os anterozoides. E deslocando para cá, deslocando para cá, deslocando para cá, aqui, nessa região. O que nós temos? O arquegônio. Lembra que parece uma conchinha aqui, ó. Esse é o arquegônio, essa estrutura esverdeada aqui. Quem está lá dentro? A famosa osfera. A famosa osfera, que é o gameta feminino. Então, você percebe uma estrutura que faz a parte tanto masculina quanto feminina. Quando essa planta está no ambiente com água, ela tem condições de reproduzir. Por quê? O gameta masculino, ou seja, o anterozoide, ele vai nadando, nadando até fecundar a osfera. Ele vai nadando. Olha lá, essa planta depende de água para reproduzir. Ela não resolveu esse problema. De tal maneira que, quando o anterozoide, que é N, vai nadando e fecunda a osfera, que é N, opa, forma uma estrutura que é o quê? 2N, que é o zigoto. Então, aqui nós temos o zigoto crescendo por mitose, onde esse indivíduo dá origem a outras duas células, que são 2N, e vai crescendo por mitose até que dá origem, então, ao esporófito. Esse zigoto aqui é que vai formar um novo esporófito jovem, ou seja, a futura samambaia. E esse esporófito jovem... Poxa, professor, tem hora que eu vejo lá no vegetal, eu tento ver esses soros da samambaia, mas eu não vejo algumas flores, algumas, perdão, algumas folhas que tem isso. Eu não vejo, não vejo lá. Algumas tem, outras não tem, às vezes ela é um esporófito jovem ainda. Então, deixa-se transformar no esporófito adulto, e aí os sórios começam a aparecer e fecha o ciclo. Ou seja, o esporófito, 2N, sofrendo meiose, dando origem ao gametófito, que, como o nome já fala, produz gameta. Gametófito masculino e gametófito feminino numa mesma estrutura. E aí ele vai fecundar, vai formar o zicoto, que vai dar origem ao esporófito, a fase 2N, formando a N. Fase diploide, formando a haploide, que reproduz de forma sexuada e forma diploide. Aplo, diplo, aplo, diplo. Ciclo, aplo, diplo, bionte. Tranquilo? Viu como é que é fácil? Então, nesse caso, quais foram os dois grandes avanços aqui? Vascular ou tracheófita, presença de lipídio sobre as folhas, e, além disso, nós temos aqui um vegetal que tem chilema e foema, que é fantástico, fundamental. Tranquilo, pessoal? Aí nós temos a importância, são produtores na cadeia alimentar, serve de ornamentação, tranquilo. Eu espero que você tenha aprendido. Curte, compartilha, se inscreva no canal, para que não só essa, mas outra aula chegue até você. Tá bom? Muito prazer estudar vegetal com você. Quem vem aí? Timo Nosferma. Te aguardo. Até lá. Viu, abraço. Deus abençoe. Timo Nosferma.